Doutora 9, 30 e 15 Que fala sobre a vida ou a morte Nós temos que escolher Amém? Deus deixou essa opção na nossa vida Sem escolher Ou viver com Ele Ou outro caminho, amém? Então vamos ler o versículo 15 Todos acharam, amém? Amém Hoje estou deixando Que vocês escolham Entre o bem e o mal Entre a vida e a morte Se vocês obedeceram Os meus mandamentos Do Senhor nosso Deus Que hoje eu estou dando a vocês E o amarem e darem o caminho Que Ele mostra E cumprindo todas as suas leis Todos os seus mandamentos Vocês viverão muito tempo na terra Amém? Pode se aceitar Amém? Amém, irmãos? Quinta-feira passada Eu pensei até que era eu Que ia trazer a palavra Só que na hora que o Felipe chegou Ele falou assim Ah, hoje eu vou trazer a palavra E hoje eu estava com isso No meu coração De falar sobre isso E Deus é um Deus de oportunidade Nosso Deus é um Deus Que nos dá chance Todos os dias Daí eu meditando Nessa Nessa palavra Hoje eu estou deixando que vocês escolham Entre o bem e o mal Então está dizendo que é hoje Não é amanhã Não é depois da manhã Mas é hoje O Senhor todos os dias Nós temos que viver todo dia O hoje Amém? Todos os dias nós temos que viver O agora Não deixar para viver Não sei o quanto Nós temos que aproveitar As oportunidades que a gente está vivo Amém? Porque muitos deixaram Para escolher depois E muitas vezes O depois Passando, passando Não escolheram Então o Senhor Ele está falando Hoje eu estou deixando Que vocês escolham Entre a vida e a morte Amém? A vida Ela é feita de escolha Amém? Nós somos livres Aparentemente Nós somos livres Para escolher Só que nós somos Reféns Das nossas escolhas Aquilo que nós escolhemos Nós vamos bater de frente Com ela Não sei se agora Se depois Não sei quanto tempo A gente vai durar Mas aquilo que você escolher hoje Vai ser para Eternamente Vamos dizer Porque se você escolher A Deus Se mais um com Ele É ótima escolha Mas se você escolher O outro caminho O caminho errado Macamonia Tudo isso É uma escolha Na nossa vida Amém? Se você escolher Entre a vida e a morte Se vocês obedecerem Obedecer significa Se você guardar o mandamento Se você guardar a palavra Do Senhor No seu coração Obedecer é isso Não Muitas vezes É guardar Não só ler Como a Bíblia Ler por um conhecimento Qualquer A gente tem que ler E guardar Ponhar dentro Do nosso coração Para obedecer A palavra do Senhor Amém? Com as nossas escolhas Nós estamos Automaticamente Ou vivendo Ou morrendo Porque aqueles Que vão com Deus A nossa vida Vai continuar Aqueles que Escolherem a vida Com Deus A nossa vida Vai continuar Uma vida abençoada Uma vida plena Uma vida diante Do céu Amém? E Se você for analisar Aquele que escolhe A vida com Deus Ele é sábio Ele é inteligente Porque Deus nos dá Essa inteligência Essa sabedoria Para nós escolhermos Ele coloca na nossa frente Ele deixou para nós escolher Muitas vezes Aquilo que nós escolhemos Os outros Aparentemente Não é o melhor Mas Se nós sabemos Que nós escolhemos Deus Nós escolhemos A melhor parte Amém? A boa parte Nós escolhemos Amém? Que você Seja sábio Seja inteligente Amém? Porque Deus Ele nos ajuda A decidir o caminho Basta você Se colocar na brecha Basta você Querer As nossas escolhas Também Elas têm consequências Muitas vezes Eu falo assim Ah, eu escolhi Exemplo Eu escolhi tal trabalho Um trabalho Que você não se preparou Você não estudou Você não Entendeu? Você está Carregando aquele chuva Então A consequência Vai ter Daquele trabalho Que nem Quem trabalha Exemplo De motovó A consequência Vai ter chuva Vai ter danos Pode cair Pode acontecer Então Querendo ou não As nossas escolhas Elas têm consequências Tudo que a gente Vão fazer Na nossa vida Amém? E as nossas escolhas Também Determina para onde Nós vamos As nossas escolhas O que nós decidimos Hoje Ela vai Decidir para onde Nós vamos Amém? Se é o caminho Da luz Ou o caminho Das trevas Tem dois caminhos Só para a gente Escolher Amém? Então É que hoje Eu estou dando A vocês Então O que Deus Está falando Aqui hoje É para nós Amar E andar No caminho Do Senhor Amém? Aqui foi isso Aqui na Bíblia Da Escritura Deixa eu ver Aqui para vocês Que hoje Eu estou dando A vocês É de amarem E andarem O caminho Que Ele mostra Amém? É você ter uma direção É você ter um mundo Você andar No caminho Do Senhor É você Saber O que você está fazendo Muitas vezes A pessoa Ela está na igreja Mas ela não sabe O que está fazendo Ela está cortada Mas nós sabemos Para quem nós Estamos servindo Para quem nós Está dando O nosso tempo Entregando O nosso melhor Então é isso Nós Estamos aqui Com a meta Com o objetivo De servir o nosso Deus De todo o coração Amém? Com toda a nossa força Com toda a nossa alma Com toda a nossa inteligência Com tudo Com a nossa sabedoria Com tudo Que o Senhor colocou Na nossa mão É louvar o nome Do Senhor Para agradecer O nosso Deus Amém? Então é isso Escolha a sua vida Não escolha a vida Dos outros Não escolha a vida De matar Ou vai destruir Porque já existe Um ser que faz isso Um ser desobediante Ele é conhecedor Da relata Mas ele se obedeceu Então Mas nós Que queremos Chegar No objetivo Para que nós Fomos chamados Para que nós Fomos colocados Aqui nessa terra Nós temos que servir Perseverar Ter fé Amém? É ter fé Isso também Irmãos É você Estar no caminho Você está vendo Não Fé Isso aí Você perceberá E ficar Entendeu? Pelo menos É É um dia na fé Como isso É uma coisa Que você não está vendo Você acredita Que isso É bom para você Vai acontecer Foi o que Está escrito Na palavra do Senhor Aquele que perceberá Amém? Aleluia Então vamos Meditar Na palavra do Senhor Versículo 18 Porém Eu lhe afirmo Hoje mesmo Que se abandonaram A Deus E não quiserem Obedecer E se caírem Na tentação De adorar E servir Outros deuses Nesse caso Vocês serão Completamente Destruídos Amém? Que muitas pessoas Falam Não sigam aqui Na igreja Não vejo O motivo Eu vou ficar Aqui mesmo Eu vejo assim Com o passar do tempo A gente vai aprendendo Que Tudo aquele que tira A gente Da presença Do Senhor É um Deus É um ídolo Para a gente Muitas vezes A gente fica No conforto Da nossa casa A gente acha Que aquilo ali Não é um Deus Mas se você Deixou de adorar A Deus De buscar A presença dele Não que A gente Está sendo radical Mas é que a gente Sempre der o melhor Para o nosso patrão Melhor para a nossa casa Melhor para a nossa família Sempre a gente Só pensa em nós mesmos Pode ver Para você ver Se você analisar A gente pensa Só na gente Com certeza A gente Se a gente for escolher A gente vai querer Tudo do melhor Não é Cátia? Tudo que a gente For fazer nessa vida A gente vai escolher O melhor para a gente Falar Eu vou querer O melhor para o meu filho Eu vou querer isso Vou querer aquilo Então a gente Somos egoístas Nós queremos tudo Para nós mesmos Amém? Então é Pensando nessa hipótese Aonde as nossas escolhas Temos levado Se temos levado A servir a Deus Ou se temos levado Ao conforto Da nossa casa Ou ao conforto Daquilo que nós temos Muitas vezes A gente olha Deus e fala Quero tal coisa Quero, quero, quero E aquilo lá Acaba tirando a pessoa Da presença de Deus Isso está mais na cara Do que na lista Porque a gente vê Isso acontecer Você olha assim Com a pessoa A pessoa diz Poxa, olha para mim Que eu preciso conquistar tal coisa E a gente vai lá Hora, hora A pessoa conquista Daí com o tempo A pessoa vai parando 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 Mas o que aconteceu? Ah, então tem que resolver isso E saber aquilo E aos pouquinhos A pessoa não percebe Porque o inimigo Ele vai chegando assim Do seu petão E fazer a nossa coisa dele Ele vai devagarzinho Para um dia Para outro Para um dia Quando vê a pessoa Já não está fazendo Mais a vontade de Deus E é devagarzinho Que ela vai tomando Ela vai pegar esse laço E vai cercando a pessoa E a pessoa não percebe Que ela já está distante E se você for conversar Ela vai falar Não, eu estou assim Eu estou firme Mais firme do que gelatina Então, buscar a presença do Senhor É você estar constantemente Independente da situação Daquilo que a gente está passando Ou você escolhe Deus Muitas vezes ao invés de a gente escolher Deus A gente escolhe nós mesmo Quantas vezes é assim com nós Muitas vezes o Senhor me chama Para adorar Para ficar Para orar Para vigiliar Para estar na presença dele O Senhor me chama Mas a gente escolhe Eu dormi mais cedo A gente escolhe Tudo que eu faço É mais confortável Então, eu escolhi nós mesmo Amém, irmãos? Então, se você for Vem no ano 7 18, 19 Pois se não faço O bem que quero Mas o mal que não quero Isso praticam A vida do ser humano é essa Muitas vezes o bem que é Para a gente fazer A gente não faz Mas o mal que não vai A gente fazer A gente acaba facilmente Amém, irmãos? Então, o que nós possamos É dar crédito A palavra do Senhor João 10, 10 Está escrito Eu vim para que tenha vida Está bem? Está bem? Vou lá dar uma vez Não para roubar Matar Destruir Mas eu vim para que tenha vida Você vai ter vida em quem? Em Jesus Você vai ter vida Se você escolher Se você escolha É uma opção Você escolhe Você escolhe a vida Ou você não É optar É preferir Escolher Mas muitas vezes A gente prefere Ficar do lado de lá Mesmo você sabendo Do lado de lá Não é bom Que vai acabar com você A gente prefere Do lado do mal Do lado da destruição Quantas pessoas preferiam Cigarro, maconha, droga Aparentemente Tudo normal Tudo E o diabo Vem roubando Matando Destruindo Acabando com a vida Da pessoa Mesmo Quantas vezes Você vê Diariamente Isso acontecendo Sobe ali A rua do mercado Você vê Ó cigarro 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 Então eu já Imagino a morte A morte Não que a pessoa Ficara morrer Mas a gente Quer a qualidade A vida Melhor pra gente A gente quer Pelo menos Eu quero Uma qualidade De vida Melhor pra mim Já que é uma Turma ativa Mas esse ato Que depois De beber Vumar Eu não vou Destruir meu corpo Nessa parte Entendeu Nossa E com certeza Uma qualidade De vida Melhor pra mim Vai ter Agora Se você escolhe Fazer tudo Coisa errada E você quer Encontrar a vida Como Amém Mas Como nós Somos Separados O ser Mesmo que a gente Já fez isso um dia Agora a gente sabe Que isso não vai fazer bem Pra nós A gente sabe Que isso não Pecar A gente sabe Que não vai fazer bem Pra nós Não digo Que a gente não vai ser Alguns Nunca vai pecar Mas a gente Mas a gente já tem Contela A gente já sabe A gente já sabe Aposta Se isso daqui Está errado Não vou fazer Se isso daqui Eu vou Pecar É melhor Não fazer Então a gente Já pensa Já raciocina Naquilo Que a gente Vai fazer Amém Versículo 19 Nesse dia Chega o céu E a terra E a terra E o distribui Enquanto a você Eu lhe dou A oportunidade De escolher Entre a vida E a morte Entre a bênção E a maldição Então o tempo todo Deus vai dando A oportunidade Para nós Ele vai dando A escolha Na nossa mão E as pessoas Estão tão Bissecadas Por conquista Por querer Alguma coisa Por correr Atrás do vento Como disse Salomão Correr atrás Do vento É isso Irmão Você pensar Só em você Aqui nessa terra Correr atrás Do vento É você Ai preciso De isso Preciso Daquilo E não tem Que ir Esse negócio Você vai correr E as buscas Vai continuar As buscas Vai continuar Quem estiver aqui Vai estar Correndo atrás Entendendo as coisas Pensando que é o melhor Esse dia Eu estava assistindo Uma Acho que era um jornal Estava assistindo Essas pessoas Que são deputadas Parece que tem feito Um buraco Na casa dele Assim Guardando Não sei quantos bilhões Não sei quantos bilhões O que é o melhor O que é o melhor Tudo isso No último dia O dinheiro Não vai comprar Salvação O dinheiro Não vai comprar A vida Com Deus Ele é lógico Ele escolheu Isso para ele É uma escolha Assim Aparentemente Aqui entre Nós todos Ele é o maior Ele é o bom Só que Perante Deus Ele é o menor De todos Graças a Deus Que nós escolhemos Nós podemos ter Ovo frito Na nossa casa Mas nós sabemos Que se nós morrermos Aqui com esse ovo frito Nós vamos ter Uma vida Com o Senhor Isso é muito Nos dá empolgação Em servir Nosso Deus Porque o Senhor Ele mora Para aquilo Que nós temos É que Esse dia O pastor O senhor Estava aqui Conversando comigo Ela falou Nossa Como que é isso Daí Conversando Sobre Respeito De igreja Eu falei Para ela Eu estava aqui Orando Na igreja E orando Buscando o Senhor Ela falou Ai Senhor Eu dei minha casa E dei isso E joga Não sei Só está comigo Eu sei lá Daí Vem aquela voz Que o policial Fala assim Você tem o que Então o que é meu Então como se Deus Fale assim para mim Está no que Se tudo que você tem Eu te dei Na hora assim Vim pro caralho Na hora assim Já caiu Eu falei Nossa E é verdade Meus vezes falam Ai eu trabalhei Eu não gostei Eu disse Se o Senhor Não te der vida Se o Senhor Não te der Ar se respirar As pernas boas Para você levantar Dar um emprego Tudo Você depende do Senhor Tudo Você fala assim Ai eu fui lá E consegui tal coisa Se o Senhor Não preparar Nós não temos nada Se o Senhor Não preparar Não adianta você Com a força do seu braço Que você não vai muito longe Ou você pode ir longe aqui Só que Diante de Deus Você é nada Amém? A nossa vida É como um sopro Como um vento É muito rápido Então nós temos que Aproveitar esse tempo Que o Senhor nos deu De escolher Entre a vida E a morte E servir o Senhor De todo o coração Quando você for fazer Com o Senhor Você não Fica pensando Amém? E fazer Com vontade Amém? Amém Aleluia Só um pebol Deus O único que é bom Se amarmos a Deus Não damos o cuidado A pecar Amém? Quando nós Damos a Deus Com certeza Nós vamos Pecaminhos Tudo que a gente Fazer A gente vai pensar Mais para fazer Amém? Que a gente Possa pensar Dessa forma Porque nós somos Livres Para fazer Nossas escolhas Mas somos Prisioneiros Das consequências Se você for Analisar Nós podemos Fazer muitas Escolhas Aqui nesse mundo Mas essas Escolhas Que nós fazemos Hoje Ela vai Estar esperando Nós lá na frente É uma escolha Isso é A escolha Em João 5,29 Está escrito assim Os que tiveram Feito o bem Para a ressurreição Da vida O que tiveram Praticado o mal É para a ressurreição Do juízo É uma escolha Se você fez o bem Você vai Para a ressurreição Da vida Mas se você Tivesse feito o mal Para a ressurreição Do juízo Amém? Então que você Possa nessa noite Crer Acreditar Que o Senhor Te trouxe aqui Não foi eu Que fui buscar Você na sua casa Você veio Porque o Senhor Quis Amém? Porque eu disse A medida que você Acordou Aquela sementinha Que hoje Eu vou na igreja Já estava dentro de você Amém? Porque o Senhor Falou Que nem muitas vezes Eu estava na igreja Ouvindo palavras E você falou Nossa essa palavra É certa Para fulano Essa palavra É certa Para tal pessoa Mas na verdade Eu estava enganada Essa palavra Era para mim Porque eu que estava Ao vivo Muitas vezes A gente quer jogar As coisas Para a costa dos outros Sendo que a palavra Às vezes É para a gente Às vezes A gente não quer dividir Mas é isso mesmo Que acontece Amém? Que nós possamos É sempre Pegar Às vezes Você fala assim Nossa Mas é pesado Fez isso Fez aquilo Não Não O Senhor está nos chamando Para nós ficarmos alertas Não Vigilantes Não Não dormir Não ficar cansada Afadigada De estar Ouvindo a palavra Do Senhor Ouvindo Porque quanto mais a gente ouve Mais a gente vai desculpando Quanto mais a gente ouve Mais a gente sente o prazer De estar perto do Senhor De fazer a vontade dele Pode reparar Para você ver As pessoas Quando ela quer desviar da igreja Primeiro passa E fala Que é a igreja Devagarzinho Começa aí uma vez por mês E cada dois meses Quando vem a pessoa Juntar mais Daí já vai passando Aquele desejo Então é automático Mas que nós possamos Sempre que tiver Achar essa oportunidade Venha Venha fazer A sua parte Venha colaborar Venha Venha no seu grupo Porque quer dizer Como bom e agradar Que os irmãos Vivam em união Não cada um na sua casa Mas é na igreja Adorando ao Senhor Buscando a presença dele Amém Porque eu creio Que quando a gente está reunindo Nós estamos todos Com o mesmo propósito Nós estamos aqui Com a mesma meta Com o mesmo objetivo De encher a nossa vida Amém De palavras de salvação De palavras que mudam Que transformam Que renovam Amém Amém Aleluia Deuteronômio Do 30 Do 1 ao 20 Aborda-se sobre a escolha Da vida ou da morte Da bênção Ou da maldição Ou de si mesmo Em Jeremias 29 E 11 Porque eu bem sei Os pensamentos Que tenho de vosso De vosso respeito Pensamento de paz E não de mal Para vos dar A fim de que me esperais Então Então me tocareis E me direis E orareis Amém Buscar-me E me achareis E serei achado De vós Amém Então a palavra do Senhor Eu nos ensino Que é para a gente Invocar a presença do Senhor É para a gente orar Para a gente buscar Para a gente Sem Vamos dizer Sem cansar Sem sem fadiga Porque está escrito Em todos os vós Que está cansado E sobrecarregado Então quando nós estamos Na presença do Senhor A nossa carne pode sim Estar cansada Do dia a dia Daquilo que a gente passou De muita luta Muita batalha Porque cada dia Você mata um leão Pelo menos É o que dizem Por aí cada dia Você acorda Você já sai Guerreando Você vai A vencer As nossas vidas Mas É o processo Da vida Do ser humano Aquele que não trabalha Também está escrito Que não come Então vamos trabalhar Vamos Vamos pelejar Vamos fazer A vontade Do Senhor Vamos Para que isso Não venha a acontecer Outras coisas piores Porque muitas vezes As pessoas que não trabalham Que não cedeiam Que não falam O que elas fazem Elas roubam Isso é um processo mal Não é um processo mal Amém irmãos Que nós possamos É sempre Escolher a melhor Parte Tudo que nos acontece Que foi Anteriormente Escolhido por nós Que nem Muitas vezes É que não comentei O emprego Muitas vezes A gente Excebiu aquele emprego E hoje Está ficando Uma matéria Lógica do emprego Que escolheu Amém Eu vou trabalhar Até quando Peguei Carregar cimento Na cabeça Uma coisa pesada Se você escolhe Isso daí É porque você Não se preparou Para outra coisa É que nem a salvação Se você não se preparar Se você não buscar Se você não Fazer a vontade O Senhor É uma preparação Para você ir para o céu Tudo existe Na nossa vida Existe uma preparação Quando a gente Está trabalhando Para a gente Pegar o serviço Para trabalhar Primeiro Você vai ter que saber O que você vai fazer Não é só chegar O que você vai fazer Primeiro você tem que se preparar O que você vai fazer Porque se ela chega Você vai fazer É muito caquinha Então a gente Tem que estar preparado Para tudo Então qualquer que seja A nossa escolha Nós teremos que conviver Com ela Viver é isso É ficar se equilibrando O tempo todo Entre escolhas E consequências Você acha que Não é bem isso mesmo Viver é isso É ficar se equilibrando O tempo todo Entre escolhas E consequências Muitas vezes A nossa escolha Faz tirar o sono Muitas vezes Porque é uma escolha errada Muitas vezes É a escolha Que você Muitas vezes Vem sem pensar Mas você escolheu Você escolheu Que nem muitas vezes Quando a gente vai casar A gente É um namorado Escolhe Escolhe Não A gente Pelo menos é É para ser escolhido Você vai lá Não Esse daqui Está legal Para mim Não vou casar É uma escolha também Só que Por que que hoje em dia Dá muita separação Dá muita Ah, escolhi mal Eu não escolhi bem Mas foi a pessoa Que escolheu Foi a pessoa Que escolheu Porque Porque ela achava Porque quando a gente Está namorando Uma coisa Depois que casa Deve ser Porque você casou Deve ser Realmente Quem é Então Tudo isso A vida da gente Ela é rodeada De escolhas A vida da gente É escolha 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 Deve ser Você fala assim Hoje eu vou escolher Tomar café Hoje eu vou escolher Lavar o dez Com o valdeito Hoje eu vou escolher Tomar banho Então você vai escolhendo A vida da gente É rodeada nisso Entre o sim e o não Sim e o não Amém? A vida é feita Escolhas Quando você dá Um passo a frente Inevitamente Alguma coisa Fica para trás Amém, irmãs? Porque muitas vezes Dependendo da escolha Que você faz Você pode até perder Um bom na emulação Mas foi uma escolha Você tem que decidir Na hora Nem tudo na vida A gente vai ganhar Mas a salvação Nós temos que ter Vamos usar Amém? A busca com Deus A gente tem que estar A nossa vida tem que estar Coladinho com Deus Deus está perto Daquele que está perto Dele Então por isso Nós temos que Amém? Buscar a presença Do Senhor Que nem muitas vezes Falar Hoje não estou bem Na minha igreja Hoje não estou legal Não foi não Hoje não estou bem Mas a igreja É o lugar de pessoas Que estão precisando Do Senhor Uma coisa eu sei Que quando a gente Não está legal Aí a gente busca Deus Porque muitas vezes Quando está tudo bem Você não busca tanto Mas agora Quando cala perto Você fala Senhor É automático Ai meu Deus É automático Você já Buscar o nome do Senhor Enquanto era A pessoa do nosso Lançar Quando era a pessoa Do nosso Você vê assim Os palavreais Das pessoas Onde ele Estava aqui Passando aqui Na rua E estava aqui Um monte Da clima da católica E assim Batei de porta em porta Assim Uma bandeira E acho que a santa Também De porta em porta Daí ele passou Acho que passou direto Aqui e foi para lá Embaixo Na casa dos outros Então o palavrante Ai que legal Também tem que falar aqui Eu falei Olha só Que não precisa Não Fiquei do nada Imaginou que na igreja Não tem palma Que acho que eu estou lá Pega a santa Não Mas é São escolhas Da nossa vida Que nem eles Escolheram Carregar o Deus deles Vai carregar Vai carregar Agora até quando não sei Que Deus abre os olhos Assim como Deus abre os nossos olhos Que possa abrir os olhos Dessas pessoas Porque ninguém Acho que ninguém Tem esse lugar O nosso lugar Ele por dentro De anjo de dentro O lugar De tristeza A vida já não é fácil Aqui Imagina você Em um lugar Desce Tem gente Que a vida Deve todo sofrido Aqui nessa terra Que fala assim Nossa Que é o inferno Tem gente que pensa Mas bem Isso daqui não é nada Isso daqui não é nada Do que é o inferno Se você procurar Saber o que é o inferno Né Acho que é Acho que é Pior escolha Que o ser humano Pode fazer É estar nesse lugar De tormento De De fadiga Mas graças a Deus Que nós conhecemos Deus que salva Amém Graças a Deus Que nós escolhemos Servir o Senhor O tempo todo Não importa Quanto tempo A gente vai servir Se nós morremos Agora Não sei quando A gente vai partir Se nós morrermos Mas sabe O caminho Que nós escolhemos E aquelas pessoas Que morrem Enganadas Às vezes Eu falo Nossa A pessoa está sendo enganada E às vezes Eu quero tentar Falar A pessoa não aceita Eu acho que era A pior coisa Isso daí Mas que nós possamos Aproveitar As oportunidades As chamas Também Aproveitar Da melhor forma Possível Porque o Senhor Ele Ele Todo dia está Com o braço aberto Para nos receber Mas muitas vezes Nós deixamos de lado Estar com Deus Nós deixamos de lado Viver Uma vida de luz Uma vida Na vontade do Senhor As nossas escolhas Decidem Quem fica Luz ou trevas Vida ou morte É as nossas escolhas Sendo escolha ruim ou não É nós que decidimos Se você escolheu O lado mal Fala você Se você escolheu O lado mal Foi você também Que nós venhamos A refletir melhor Se não escolhermos Também Porque só tem Mais carne Muitas vezes Fala assim Ah eu não vou Escolher a igreja E eu não vou Escolher nada Vou ficar Deus Não vou escolher nada É uma opção Que você tem Só que se você Não escolhe nada Você já escolheu O outro lado Você já escolheu É automático Escolhe depois a vida Porque vida com Deus Você vai ter retorno Amém? Vida com Deus Você está plantando Uma coisa que você vai Coler Não tem resto da vida Não tem resto da vida né Daí a ordem da Contínua Que o Senhor tem preparado Para nós Amém? E que você possa dar crédito Não importa Quem está pregando Muitas vezes Muitas vezes fala Ah é O meu nome está pregando Eu não estou andando em bola Mas não é minha palavra Não é a palavra de Deus Amém? Essa palavra aqui É a palavra de Deus Escolha a vida Não escolha a morte Amém? Porque se você escolhe a vida Você está feito uma vida Amém? Então é isso Essa palavra foi Foi Deus que colocou No meu coração Porque eu fiquei pensando Meu Deus O que eu vou falar? O que eu vou falar? Porque se nós não escolhermos Servir o Senhor De todo o coração Com toda a nossa força Com todo o nosso entendimento De tudo aquilo Que nós já conhecemos O nosso Deus Nós somos Pioras miseráveis Amém? Somos escravos Da nossa Seu sim Sendo não Aquilo lhe vai acontecer Amém? Amém Então é isso Guarde no coração É uma palavra do Senhor Porque Quando você guarda Você ama o Senhor Você obedece Amém? Você não fica murmurando Mas você agradece Pelo aquilo que você tem Amém? Amar a Deus É você também Agradecer Pelo aquilo que você tem Não só reclamar Daquilo que você não tem Ah, eu não tenho isso Não tenho aquilo Mas é que você tem Você já agradeceu ou não? Ou você está meio Porque a vida do ser humano É essa Ver que o outro tem Já fica Já amaldizando Ah, é porque eu não tenho Porque foi eu não tenho Porque eu não tenho Agradece aquilo que você tem Às vezes você não tem Porque você não é muito igual Então você não tem Então é Isso também Eu acredito Que é amar a Deus Você agradecer Todos os dias Pelo lugar Pela saúde Pela vida Pela família Todo mundo tem problema Problema todo mundo tem Mas um dia tudo vai acabar Amém? E se você escolher a melhor parte Que permanecer na presença do Senhor Você vai orar com Ele Amém? Glória a Deus Então é isso Amém